Em fevereiro eu participei de uma maratona chamada Maratona Que País é Esse? Nessa maratona a gente se propôs durante duas semanas a ler sólidos nacionais e preferencialmente da sua região. Então, Norte, Nordeste, Sudeste, essas coisas. Como eu sou do Sudeste, eu resolvi ler um livro do patrono da região, que é o Mário de Andrade, e eu escolhi Os Contos Novos. E para deixar essa leitura ainda mais rica, eu resolvi acompanhar com esse aqui, O Mário Que Não É de Andrade, O Menino da Cidade Lambida, Peligarapete ET, da escritora Luciana Sandroni, que é carioca. Vamos começar então por esse segundo livrinho aqui, que é O Mário Que Não É de Andrade. Esse é um livro voltado para o público infantil juvenil, ele é da Companhia das Letrinhas, e conta a história do Mário, que não é de Andrade, que está de férias, só que ele está preso em casa, ele quer ir para o parque, ele quer ir passear, ele quer dar uma volta em uma sorveteria, ir para a praia, só que ele não pode por causa da quarentena, mentira, ele não pode porque a mãe dele está terminando o doutorado dela, que é exatamente sobre Mário de Andrade, sua obra-prima, que é Macunaíma. Mas tanto, tanto ele enche o saco, quer passear, quer passear, que um dia a mãe dele sugere, voltando de um passeio no parque, que eles passem para conhecer a casa que o Mário de Andrade morou, e eles vão lá dar uma voltinha. O Mário está ali vendo as coisas, quando ele ouve um choro de bebê, uma coisa esquisita, aí ele sobe para o primeiro andar para ver o que está acontecendo, e ele entra num quarto que tem um berço e um bebê dentro, e aí umas coisas esquisitas começam a acontecer. Chegando lá, então, quando ele entra no quarto, ele vê aquele bebezinho ali, começam a aparecer um saci, uma caipora, um boitatá, a Yara, e todos eles começam a fazer previsões para aquele bebê. Então, vai ser musicista, vai ser um visionário, vai ser um futurista, vai ser feio, mas vai ter um coração de ouro. Todos eles vão falando essas coisas, essas previsões para o bebezinho. Quando tudo acaba, essa zona acaba e todo mundo sobe e fica só o bebezinho, o Mário sai correndo, o menino Mário sai correndo para procurar a mãe dele, para mostrar o que tinha acontecido, só que quando ele volta lá, não tem mais berço, não tem mais bebê, não tem mais nada daquilo que ele viu, é só um quarto vazio. Depois disso, o Mário ainda vai voltar várias vezes nessa casa para fazer aulas de piano, e ele sempre vai dar um jeitinho de escapar, assim, um pouquinho e subir para aquele quarto. E toda vez que ele entra nesse quarto, ele encontra o Mário de Andrade em alguma fase da vida dele, então ele vai acompanhando o crescimento do Mário. Então, ele volta, o Mário tem sete anos, ele volta mais um pouquinho, o Mário já é um adolescente e tudo isso. E esse é um jeito muito fofo de contar a biografia do Mário de Andrade. Então, a gente vai ver o Mário de Andrade na juventude, quando ele entrou para o conservatório, ele era um musicista de mão cheia. A gente vai ver ele numa ceia de Natal, que referenciam dos seus maiores contos, que é o período de Natal. A gente vai ver o Mário começando a se empolgar com os novos artistas brasileiros que estavam surgindo e com a arte moderna, e depois ele organizando a Semana de Arte Moderna de 22, que foi um estouro em São Paulo. E sempre que o menino volta para casa e fala com a mãe, ele tem várias perguntas sobre o que estava acontecendo. Nunca dá tempo dele tirar todas as dúvidas. E a mãe do menino, o Mário, então, vai complementando a história, vai nos contando tudo o que aconteceu, como uma forma complementar mesmo nessa biografia. Ela vai falar também sobre as viagens que o Mário fez pelo Brasil, então, quando ele foi para a Amazônia, quando ele foi para o Nordeste, vai citar várias correspondências famosas de Mário com outros artistas da época, como o Fernando Samino e também o Manuel Bandeira. Inclusive, é muito fofinho, a máquina de escrever do Mário de Andrade se chamava Manuela, em homenagem ao Manuel Bandeira, que era um grande amigo dele, e eles trocavam missivas com muita frequência. O Mário tem um poema muito famoso, cujo verso diz Eu sou 300, 350. E Mário de Andrade era realmente uma pessoa extremamente plural. Ele era contista, ele era poeta, musicista, professor, cronista, romancista também, e sem contar o trabalho que ele fez de catalogação da cultura, das crenças, das músicas do povo do Brasil, dos povos indígenas, da região do Nordeste, que era uma coisa que os intelectuais da época tinham total desprezo, ninguém se interessava por isso. Ele foi um grande pioneiro nesse sentido. Ele também está muito à frente do seu tempo em várias questões, ele escreve com um português propositalmente errôneo, para se aproximar mais da linguagem falada, ele fala que esse é o verdadeiro português do Brasil. E assim, esse livro é uma gracinha, gente, eu amei essa leitura. No final, eu já estava me acabando aos prantos, junto com o menino Mário, porque assim, Mário de Andrade, ele morreu muito jovem, ele morreu aos 45 anos, se não me engano, 52 anos, vítima de um infarto. E é muito triste essa parte, porque eu me apeguei demais aos dois Marios, assim. Mas é um texto muito informativo. Ele tem várias notas de rodapé, em que ele vai acrescentar algumas informações interessantes, tipo referências a contos, as histórias, as coisas reais. No final, a gente também tem uma cronologia e algumas fotos da época mesmo do Mário, para a gente acompanhar um pouquinho. E ao longo de todo o livro também, tem muitas figuras, figuras lindas, desenhadas por esse Spaka, esse artista chamado Spaka. E é uma graça, vale super a pena, assim. E um dos motivos pelos quais eu quis ler essa mini biografia antes de Luz com os Novos, é porque eu já tinha ouvido falar que muito da obra do Mário de Andrade é autobiográfica. Ele mesmo já chegou a dizer que não tenho nenhum personagem nos meus livros que seja inventado por mim. Todos eles existem ou existiram. E, assim, não deu outra. Quando eu comecei a ler, então, os contos novos, eu peguei várias referências biográficas que já tinham sido citadas no Mário, que não é de Andrade, que eu já tinha visto. E eu acho que foi um excelente complemento, assim. Quando, por exemplo, o primeiro ponto que tem aqui chama Vestido Preto. E aqui a gente vê sobre uma prima dele, que foi a sua amor da juventude, da infância. A gente vê uma tia também que era meio tirana, se não me engano, a tia velha, que ele também não gostava muito. E, assim, vai em algumas outras histórias que a gente vai tendo essas pistas. Tem uma professora de música, ele mesmo era professor de música. É super interessante. E o período de Natal é um conto, acho que, o mais famoso que tem do Mário de Andrade. Eu já tinha lido antes na escola, já tinha lido em outras coletâneas. Gosto bastante. Tem um outro conto também que se chama Frederico Paciência, que é muito bonito. Ele fala sobre a amizade e esse amor incipiente entre dois garotos. E que, pelos preconceitos da época e pela opressão, não pode seguir em frente. Fica sempre aquele que poderia ter sido, caso as condições fossem diferentes. É muito bonito. E tem o último, que é uma graça também, que se chama No Tempo da Camisolinha. Que fala sobre a infância, né, de uma criança e as suas crenças tão simplistas sobre o que é sorte, o que é felicidade. E é muito, muito gracioso. Mas, assim, de longe o meu preferido foi um conto chamado O Poço. Esse eu devorei, eu não conseguia tirar os olhos da página. Ele me dava um mal-estar, uma agonia durante toda a leitura, assim, nossa, fascinante. Então, nesse conto, a gente tem Joaquim Prestes, que é um fazendeiro muito rico, muito poderoso. E ele tinha contratado alguns empregados pra cavar um poço nas suas terras. E ele foi lá ver o que tava acontecendo, porque o poço tava demorando pra ficar pronto. Era junho e tava muito frio, mas também estava chovendo muito, que era um pouco atípico pra época. Mas não tinha como você ficar dentro do poço escavando, porque tinha muita lama, então você afundava. E as paredes do poço estavam começando a deslizar também lá pra dentro. Então, todos os empregados já tinham saído lá de dentro e falaram assim, tem que esperar passar a chuva, né? Aí o Frederico, o Frederico já confundi com outro ponto, né? Então, o Joaquim Prestes tá ficando meio puto. E aí ele vai, ah, quero ver eu mesmo no poço, né? Então, ele se agacha, assim, ele se dobra dentro do poço pra ver o que tá acontecendo lá dentro. E aí, do seu bolso, cai a sua caneta de ouro, toda chique. E, nossa, essa hora já dá um mal-estar. Você sabe que isso não vai acabar bem, né? E aquela caneta cai, e aí ele começa a fazer um escândalo. Tem que buscar minha caneta, que absurdo, como é que ninguém vai? Ele contratando tanta gente, vocês estão aqui só pra beber cachaça? Começa a fazer um escândalo. E os empregados ficam naquela situação de... Eles não querem desce lá de jeito nenhum. Tipo, eles já estão congelando com aquele vento frio de junho, aquela chuva que não para. A última pessoa que entrou lá dentro, já tinha falado que tinha dois palmos de lama, que você pisava e afundava, e as paredes do poço caindo, caindo, e era muito perigoso você entrar numa dessas. Você podia não sair mais, sem contar ficar doente, pegar alguma coisa lá dentro, né? E aí fica esse conflito entre esses dois lados. O Joaquim Prestes querendo fazer as suas vantagens serem acatadas, colocar a sua ordem naquele lugar. E os empregados não querendo se insubordinar, porém receosos pela sua vida e pela sua segurança. Nossa, é um mal-estar terrível. E o final é um soco no estômago, assim. Então, se você quer ler só um conto, leia só esse, tá? Porque é muito bom. É muito bom mesmo. E é esse conto que eu resolvi fazer uma homenagem através do drink. E eu escolhi esse drink que se chama Muddy Water. Então, é como se fosse águas elameadas, águas barrentas, né? Que é exatamente essa sensação do conto inteiro. Você tá nessa armadilha, nessa lama movediça que vai te engolir o tempo todo. É um drink à base de vodka, licor de café e licor bales. E tem uns grãozinhos de café aqui em cima, assim, enfeitando. Sobremesa total, assim. Nossa, é uma delícia. O sabor do baile é muito gostoso, né? Esse creme irlandês. Você sente também um pouquinho do café. E os grãozinhos de café dão aquele cheirinho gostoso também. Sobremesinha, pra quem gosta de café. Isso aqui é infalível. Então, assim, só resumindo. Como qualquer coletânea, não são todos os contos que me agradaram, né? Mas esses que eu citei certamente foram nos destaques pra mim. Eu gostei bastante. Em especial, o Poço. Esse conto é fantástico, fenomenal. E, na verdade, o que eu recomendo pra vocês é a leitura dos dois livros. Eu acho que eles, assim, em duplinha, casadinhas, que nem eu fiz, valem super a pena. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a história, a obra de Mário de Andrade, esse livro aqui é uma ótima introdução. Ele é super informativo e super curtinho. E tem uma história muito fofinha por trás também. Então, acaba valendo a pena. Tá bom, gente? Vou deixar pra vocês o link do Instagram Drinks e Livres pra vocês checarem amanhã a receita aqui do Muddy Waters, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Saúde pra todos. E até a próxima. Tchau, tchau.